Mas o tanto que a gente pode contribuir com a reflexão, com a perspectiva de entender o adoecimento do outro, que vem de várias formas que apresenta pra gente, em vários contextos, e que a gente tem essa habilidade de poder perceber isso de uma forma mais ampla e poder fazer a provocação pra sua unidade de saúde. Mas eu acho que a gente não faz isso, Márcia, sentadinho dentro do consultório e se imaginando fazer uma clínica que a gente saia idealizando a faculdade. A gente não sai fazendo essa clínica, não tem jeito de fazer. Quando chega, o carinha lá... Meu nome é Daniela, eu trabalhei oito anos no SUSBH, eu faço esse grupo de gestão, assistência, de ser aficiência de saúde, eu vou de... ajudei, então, assim, de CAPS e CESA-B, e hoje eu estou alvoando na saúde trabalhadora no estado, agora. E é interessante porque todas as falas são muito estimadoras, e por causa mesmo o contexto, assim, tem até a realidade, né? Nesse triplé que a gente fala, né? De promoção, prevenção e assistência, eu vejo, assim, que a gente tem um crescimento, nem eu participei, nem eu participei de implementar, assim, o resumindo, eu vou dizer que o Inácio, os psicólogos chegando, a gente tem que, assim, achar um ponto de delimitação, assim, mas o que é o trabalho do psicólogo da equipe de saúde mental, o que é o trabalho do Inácio? Isso também é um horizonte, né? Porque no contexto externo, muitas vezes, não tem essa separação do psicólogo do Inácio e do psicólogo de saúde mental, acaba sendo o psicólogo de referência, que foi incorporado pelo Inácio por causa da carga horária. E aí eu acho interessante, porque Belo Horizonte, assim, conseguiu avançar muito, porque conseguiu um curso psicólogo para cada centro de saúde das unidades, né? Eu participei também dessa época de acolhida de novos profissionais, recém-formados, chegando para a política pública. Contratados, mesmo? Não, foi concurso, né? Na verdade, foram... Foram... Foram mais de sete anos. Porque na 910, onde eu trabalharam, há 21 centros de saúde, são nove regionais. Acho que é 60, alguma coisa. Mas mais os psicólogos do Inácio, né? Além dos dos centros de saúde. Então, assim, mas eu vejo que está numa crescente, tem uma crescente de grandes desafios para a gente poder investir nesse campo. Mas percebo que a gente ainda investe muito e se volta muito, até mesmo pela insuficiência de RH, para a questão assistencial. E muito fortemente para a questão assistencial para o psicótico e deprimido grave, né? Então, a porta é uma porta muito delimitada, com muitas barreiras, né? O NASP abre um pouco mais para trabalhar com grupos, trabalhar um pouco mais alcançando a promoção, a prevenção. Mas ainda, ainda timidamente, uma coisa que a gente sabe que tem muito a contribuir, né? Dentro de centro de saúde, dentro da prática, eu vejo que o psicólogo, ele contribui ali para dentro da equipe. Muitas vezes ele puxa problemas da equipe, para poder vincular mais a equipe entre os seus membros. Eu percebo, assim, que trabalha para fora, diretamente com a população, né? Trabalha para dentro, trabalha para fora, trabalha junto com gerente de centro de saúde. Então, assim, o trabalho, ele é grandíssimo e belíssimo, né? Trabalha intersectorialmente, porque aí vai lá e trabalha lá de tratamento, a violência infantil, vai lá e trabalha com grupos específicos, dependendo do território. Quando tem centro de internação, trabalha lá também, trabalha lá onde tem os idosos. Então, assim, é um campo muito grande, com a escola. Com a escola, principalmente, porque depois que a gente avançou com o Nasco, o tanto de encaminhamento que tinha para a neuro psicóloga, ela é enorme e até para a neurologista. Então, todas as crianças parece que tinha que passar por lá. A gente faz um trabalho belíssimo, inclusive com as práticas integrativas, achei muito bacana quando você citou, porque a gente fazia um trabalho belíssimo de virar e falar assim, olha, o mundo contemporâneo é outro. Vamos ver pela neurocologia também, em criança que é essa, né? Será que são todas patologicas, assim, nós vamos patologizar todas? Sim. Ou nós vamos entender qual o meio que ela está vivendo, com que cultura, com que contexto? E eu vejo que o que falta muito é dentro das ferramentas, né? Fala um pouco o que a colega perguntou. A minha experiência dentro de Belo Horizonte era do anteciamento na psicanálise, né? Então, todos os profissionais, eles vão para um anteciamento com uma pessoa com formação na psicanálise, mesmo a gente sabendo que tem várias linhas de pensamentos, né? Bases epidemiológicas da psicologia, mas o reforço de Belo Horizonte é esse que eu vivenciei. No NASP, diferentemente, trabalha muito mais com as ferramentas do que a equipe da saúde mental. O NASP, assim, a coordenadora do NASP, ela é multiprofissional, então ela trabalha muito com ferramentas, trabalha muito com forma de abordagem, trabalha em grupo, então trabalha um pouco mais deslocado, no meu ponto de vista, da saúde mental e do NASP, né? O psicólogo em serviço dentro de Belo Horizonte. E aí, eu percebo, assim, que o psicólogo dentro do centro de saúde, eu venho de uma pesquisa que está finalizando agora em dezembro, é uma pesquisa muito cêntrica com o grupo aqui em Minas Gerais, mas que é coordenadora do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro, e eu pensei o seguinte, que a gente pegou casos e aí nós usamos a palavra usuário guia, né? Para poder seguir esses casos e ver no ato do fazer, né? O que que se fazia, o que que se produzia enquanto saúde, né? O que que era a produção da saúde daquela pessoa que circulava pelo SUS. E aí a gente percebe que, indo com esse usuário guia, muitas vezes a gente ficava um pouco assim, surpreso demais, porque a gente escutava da equipe quem era aquela pessoa, a gente pegava o trontuário e olhava no trontuário, a gente conversava com todos os membros da equipe, a CES, o médico, o enfermeiro, às vezes assistente social, o psicólogo, o empaia, e às vezes quando a gente ia encontrar com um usuário, para conversar com o usuário e seguir junto com ele na rede, a gente encontrava outra pessoa. Então, assim, os deslocamentos do ponto de vista, sabe? Então, acho que o psicólogo, ele tem muito essa potencialidade, que é o que ele pode trazer para a política pública. É deslocar, olha, vamos ouvir na escuta do próprio sujeito, quem é ele, qual que é a vida dele, como que ele vive, como que ele adoece, como que ele consegue os recursos com ele mesmo para dar conta das mazelas, da dificuldade social, quando a gente vai para a política pública, esse encontro é toda hora, né? É toda hora, e a mãe chega triste no centro, e diz, ó, o que o filho está envolvido com droga, o outro se preocupante matou, o outro não desceu, não sei o que, então, assim, são muitas dores, né? O adoecer daquela pessoa realmente, e quando alguém chega e acorda e trabalha isso junto com a equipe, é um trabalho para dentro também, que é muito, que eu acho que é muito bacana e muito eficaz. E muitas vezes o usuário te escolhe, assim, ele escolhe você, escolhe o acesso, escolhe alguém para ser a chave dele, né? É aquela chave com que ele confia, com que ele tem acesso, então, acho que esses são pontos importantes, assim, o território é fundamental, não só mal, e, assim, eu estou muito feliz de estar aqui porque é muito ativador, isso por causa da gente, né? Essa questão, assim, que é apaixonante, porque o SUS é apaixonante, estou lá e não sabe, vejo hoje, depois de um ano em saúde do trabalhador, saúde do trabalhador, não para o trabalhador do SUS, mas saúde do trabalhador no espectro amplo, inclusive, trabalhador formal, em formal a gente trabalha com uma visão bem grande do que é o conceito do trabalhador, né? E eu vejo que na saúde do trabalhador, por exemplo, eu conto nos dedos, nos serviços que a gente tem, serviços públicos, então, mesmo serviços que já existem, que a gente pouco aborda, por exemplo, a saúde mental do trabalhador, o crescimento do trabalho, por causa do trabalho, né? De causar um pouco, a gente tem relatórios, inclusive, para poder inserir dentro do sistema previdenciário, para poder conseguir fazer um nex e dizer o seguinte, olha, esse trabalho é o excesso deste. Então, hoje eu vejo assim, a gente tem cantos e cantos e cantos de investimento, assim, que não pode assustar, porque a gente pode ter uma ansiedade, mas ela tem que ser mobilizadora, ela não pode ser paralizadora. Exatamente, nesse sentido de que existe muito a se fazer, que eu posso fazer uma escolha, melhor, né? E escolhendo, eu posso, de fato, diversificar a vida. A gente traz, por exemplo, uma cidade que é grande, né? Mas a gente também tem relatos de ações no território de cidades de 5 mil habitantes. Então, eu estou fazendo uma comparação que tem trabalhadores de Minas Gerais como todos, então, a gente tem colegas lá de cidades de 5 mil habitantes e relatando ações de intervenções e ações possíveis serem feitas enquanto trabalhador da psicologia e belíssimos, que é de acordo com aquela realidade. Sabe quando eu começo a dizer assim, para onde eu vou eu tenho que conhecer? Então, a partir do momento em que eu sei para onde eu estou indo, aí eu vou direcionar um pouco quais são as minhas expectativas, né? O que que é que eu preciso e o que que eu posso estar fazendo para inovar, que também não é só porque eu reconheci que é 5 mil, eu não vou fazer nada. Então, por exemplo, tem um exemplo lá, é uma cidadinha que talvez vocês conheçam, que eu fico encantada com essa minha colega, que é do Bela Ovaro, que é pertinho aqui, mais ou menos. Que é pequenininha, nem sei se é essa 5 mil, 5 mil é uma outra lá. Essa eu nem sei quanto, acho que estou filmada. Mas, essa colega é psicóloga, e aí ela traz a prática dos integrados integrativos, que a gente está falando um pouco disso lá. E aí começou-se a fazer a questão da horta medicinal. Porque tinha sido feito um diagnóstico no território e percebido o excesso de uso de bens azequímicos, parará, parará, parará. E, a partir daí, o grupo da saúde, ele é da saúde mental, mas o grupo também da saúde mental na atenção primária resolve, então, achar uma alternativa. E isso deu tão certo, pelo que ela relata lá e tal, isso é tão bacana, porque, de fato, já começa a perceber a diminuição do uso, a partir do respeito daquela população, do que tem a ver com eles, do que foi escutado, do que, de fato, eles quebraram enquanto paradigma, né? Porque eu só posso tratar isso de remédio, agora eu posso tratar coisas, coisas. E isso agora está sendo colocado dentro do serviço da saúde mental, porque o campo nosso lá de estudo é do AD. Então, na verdade, nessa perspectiva. Então, assim, muito legal. O que eu queria ativar, quando você traz essa palavra que eu gosto muito, é o desejo. Nós precisamos, né, na verdade, falar, olha, a psicologia, né, ou independente se é psicólogo ou não, mas eu estou num campo que tem esse atravessamento, qual que é o meu desejo de contribuir aqui nessa rede? Porque eu posso estar fazendo isso de diversas formas. Então, por exemplo, uma das coisas que é muito comum de acontecer, principalmente no final dos semestres, é os ninhos do parecer lá que o psicólogo redorou o problema que não está bem na escola, não é? É o meu irmão, e aí aquela coisa toda. Então, assim, isso é muito comum, isso se repete. Então, assim, mesmo sendo cidade grande, cidade pequena, a gente consegue perceber que esse movimento, ele é muito repetitivo mesmo, né, guardado as proporções que eles acontecem nisso. Então, o desafio da gente conseguir fazer com que barre um pouco essa coisa de que toda criança precisa de psicólogo, que é muito comum, né, é a intervenção na escola. Então, viabilizar uma intervenção na escola. Então, se eu estou lá naquela unidade de saúde que a escola José de Fátima, sei lá, é a escola campeã que me manda menina, eu não vou ficar só recebendo aquela criança. Cadê o meu movimento de fazer o projeto terapêutico singular, inclusive de situações que chegam até mim? Porque isso é um exercício. E aí eu vou poder fazer uma intervenção naquela escola, né? Aí, geralmente, quando eu faço isso, eu trato lá alguém da minha unidade de saúde, que eu não morro sozinha, que não fica outro psicólogo, né? Nós somos equipes. Então, vamos lá. Se o primeiro pode vai ser ele, se o ACS pode vai ser ela, vai ser quem puder. Vamos lá conversar. E aí você é capaz de fazer algum tipo de ação a partir do que vai ser relatado, que é aquilo que você marca e a questão de escutar, porque a saída vai estar ali, né? Não aumentando a saída. A saída está no que é anunciado, né? O que a gente está escutando, o que a gente vai processar a partir da minha formação, do que é que é que eu vou entender, e aí eu vou achar uma saída. E aí eu vou convidar o outro a contribuir. Porque também, se eu for na casa do outro dizer que eu tenho solução, eu vou levando o problema para mim, não é isso? Então, eu vou dizer qual é o pedaço do outro, qual é o meu pedaço, como é que eu vou desenvolver lá, o que que eu posso oferecer lá e lá no território, mas o que que a escola vai fazer de diferente? A partir daquela ampliação de uma discussão, de uma questão que chega. Então, a gente realmente é muito criativo, né? Eu não sei se a gente é tão criativo, não sei não. Tenho minhas dúvidas, pelo que eu já andei por aí. Acho que a gente tem que estar em constante alerta. Talvez seja a minha visão, tanto quanto pessimista ou negativa, e dou essa risada ruim, porque eu acho que a gente vive um momento frágil, delicado, democraticamente falando, politicamente falando, e isso nos implica, porque, de fato, nós estamos discutindo um momento onde a gente está dizendo que sociedade que a gente quer viver. E, de novo, a gente está vendo um movimento que recodifica de maneira grave a compreensão do sujeito, ou de cidadania, ou de direito no país. Então, eu acho que a gente implica num modo de lidar com essas políticas públicas, e aí sim eu me preocupo, porque eu acho que essa ética, como eu dizia, Márcio, é uma ética enquanto modo de existência, modo de ser, mas é uma ética que visa a afirmação dessa diferença. Você citou o Meri, o Meri está o tempo todo, trazendo como é que esse sujeito se produz na sua diferença e nesse território. Como é que ele compõe diferentes vias e sentidos, e como é que somos nós, para poder favorecer, em alguma medida, essa produção de subjetivações de sujeitos, de processos, de intensidades, de fluxos, subjetivações, mas em um sentido radical de resistência, e não de homogeneização. Não dá mais para compactuar com o psicólogo e resolve o problema do menino com TDAH, que vai deixar o menino bonitinho para mandar para a escola. Eu ainda acho que a gente faz isso em alguma medida, principalmente numa lógica privada de cuidado. É quando a gente está lá no nosso consultório, e aí às vezes a gente transfere isso até para a nossa prática na política pública. Eu acho que é essa clareza que talvez eu estou propondo para vocês, para que a gente consiga perceber que determinados modos de compreender o sujeito, de compreender a política, nos levam e fazem a nossa prática no cotidiano. Não encorramos na possibilidade de vivenciar micro-fascismo. A gente anuncia, fala que é super legal, bacana, defende o doidão, e depois vai lá e faz uma prática engessada em uma outra viés, compreendendo o sujeito, compreendendo, por exemplo, o usuário de álcool ou outras drogas, com uma perspectiva diferente. Isso me fez lembrar, se contando, um cara lá de uma casa, estava aí no centro de saúde uma vez, chegou um cara que tomava bastante e ia lá sempre buscar o remédio dele, porque ele nem fazia consulta mais. E o povo dava o remédio para ficar livre dele, ou então colocava ele a ponta-pé fora do centro de saúde. Literalmente, pela guarda municipal. Ele começava a quebrar as coisas porque ele queria o remédio. Aí, no dia em que eu estava lá, aparece, chama o psicólogo, tem psicólogo aí, ele chama. Aí, viu aqui que o povo, três marmanjos, quase meu tamanho, vocês viram que eu sou um cara de um grande pai também. Tipo nós dois assim, vamos tirar. Aí me chamaram, né? Aqui, calça-luga, pra quê? Pra tirar. Pior. Onde que ele está? Onde que ele está? Ele está quebrando alguma coisa lá fora. Então eu vou lá quebrar coisa. Gente, percebem assim, isso é muito automático e a gente exercita isso com muita facilidade. Está agressivo, né? Logo escapa. Talvez ele esteja muito pejorativo, mas a ideia é trazer isso numa ilustração muito simples do que a gente pode incorrer num equívoco ético, num equívoco de compreensão do nosso saber, num equívoco de compreensão da nossa prática. Quando a gente está falando de atenção básica, nós estamos falando de um território de prática, e não só de teoria, mas... Por isso que importa como é que a gente se posiciona e faz essa rede no dia a dia. É isso que eu estou querendo problematizar com vocês. Eu tenho uma visão também que é preciso. Boa, Tchau. Outra coisa que eu tenho sempre também, em relação ao que você falou, tinha que ter uma pessoa de saúde mental, ou não era uma pessoa de saúde mental? Nossa, está agressivo e tal. A gente também tem que perguntar como é que o jeito que a gente fala do que a gente fala, ser politicamente correto ou não. O usuário do SUS, que ele está alterado. Ele vai lá dar uma injeção no mato-leão, e aí todo mês dá a ele, e você falou, tipo assim, eu já trabalhei na sala de universidade. As receitas estão prontas. O médico, ele tira uma hora do dia lá, só fazia uma receita e dando tudo pronto, né? Receita. Aí, a pessoa chega e entrega a receitinha. Ele não faz mais consulta. E, outra coisa, é sempre as vezes, é sempre tampando o foco pereno, realmente. Aí, nunca no caso, tem uma assistência de um psicólogo ali... Não só a nossa, né? Não sejamos corporativistas também, para falar assim, tem que fazer as manosas, mas é para todo mundo, né? Como é que a gente faz esse cuidado inter-transdisciplinar? Como é que a gente faz esse cuidado inter-transdisciplinar? É a avaliação da medicação. Como é que funciona na questão da promoção de saúde? Porque se essa pessoa é inserida no território, né? E, na verdade, se ela ainda tem medo, é verificar se ainda há necessidade. Então, assim, a princípio é complicada a questão da repetição, né? Tem que verificar se é necessidade. E, mesmo havendo a necessidade, a pessoa pode ser inserida em outros espaços. Então, estar na promoção de saúde, envolver essa loja, significa criar outros espaços, em que a pessoa pode redimensionar como que ela está caminhando para a vida dela. E, aí, isso é muito importante, que a gente possa... A gente pode deixar o prêmio. A gente pode deixar o prêmio. Não, o prêmio me avisou também muito pessimista, assim, porque eu trabalhei em escolas. Foi de escola e eu lembrei isso que ele falou. Eu lembrei que, quando eu cheguei lá, eu trabalhei como autista, né? Eu trabalhei como monitor de autista para dar independência a ela. Aí, eu cheguei lá, achando que Ney ia ter uma interrupção legal para a escola. Ela simplesmente trouxe a clínica para a escola. Ela não conseguia sair da clínica, entendeu? Então, isso é super delicado. Muito, porque aí o que acontece? Ela chegou a se apresentar na sala, e uma das crianças virou lá falando, você é psicóloga? Ela passou a sua psicóloga e falou, ah, então eu não posso falar, né? Porque você só trata doido. Aí, ela não conseguiu responder. Ela só botou no meu nome dele e falou assim, olha lá que a gente conversa. E ficou aquilo no ar, entendeu? E com aquele bando de... que jovem, né? Uma idade para entender que ela estava omitindo uma coisa que poderia ser verdade. Não, perdeu a oportunidade... Isso, a partir de uma fala, construir um novo olhar. Isso. Porque, o tempo todo, a gente é provocada ao que faz violência. Aí, eu... Mas isso me incomoda muito. Aí, eu matei um pouco com ela e consegui implementar um projeto que deu a gente. Que deu independência para ela. Para quem eu estava. Mas, assim, ela não sai da escola. E olha que delicadeira isso é isso, porque você está num lugar em que, a princípio, você vai ter referência de uma pessoa que tem uma dificuldade, que você vai estar trabalhando as diferenças. E uma pergunta verdadeira, e tão fundamental que é, que é uma coisa que arrasta um pouco a psicologia, que é associada à loucura, que você tem que dizer disso, você tem que falar disso, isso pode ser falado em qualquer momento. E isso era uma coisa que eu discutia muito, que era importante, principalmente, para as pessoas que trabalham na administração do serviço. Que é o pessoal do apoio mesmo, que faz parte da equipe. Porque, assim, uma das coisas que eu fiz algumas vezes foi voz de conversa sobre acolhimento. E acolhimento no sentido geral. Porque aí não pode entrar. As pessoas chegam para serem acolhidas. E aí vão ser acolhidos branco, preto, negro, homossexual, transtorno mental no sentido que está em crise, não está em crise, é usuário de drogas. Entendeu? Então, assim, na verdade, a gente estava falando disso. E aí tem que se falar disso. A gente tem que ficar com o ouvido muito atento. Porque o que você escuta, ele pode ser um instrumento muito potente para você quebrar o paradigma e o preconceito no trabalho do teste a teste. E para você levar discussões para aquela população. porque se aquele trabalhador daquele território, por exemplo, os ACS não são moradores do território, eles têm uma fala, uma representação que diz daquele território. Então, quando você escuta que você possa estar viabilizando a ampliação da discussão, você já está fazendo promoção de saúde, você está fazendo movimento, ações preventivas, e você vai estar dizendo do que, de fato, o psicólogo busca. Porque é viabilizar a possibilidade da gente ter uma saúde melhor, em todos os sentidos. Não é isso? Porque você está ali o tempo todo tentando uma melhoria. Cada um vai ter o seu grau, de acordo com a sua dificuldade, de acordo com a sua patologia, de acordo com o que é possível. Mas, na verdade, o tempo todo a gente busca uma melhoria, uma qualidade naquela convivência de vida da pessoa. Então, isso é, para mim, é pano de fundo a questão do estigma, essa questão quando você pensa na psicologia em si. Eu não sei dizer disso. E aí, não é só lá na atenção primária, não é só na região periferia, não. A gente escuta isso e a gente tem isso com pessoas que a gente convive, com colegas que falam assim, não, mas eu estou precisando, eu não vou levar ela no psicólogo não, porque vai falar mal de mim. Então, assim, são coisas que você fica assim, como assim? Porque diz de um preconceito. E aí, isso é muito difícil você quebrar, mas que faz parte da vida e que nós estamos aí, né? Eu acho interessante você falar disso, porque eu estou acompanhando no Rio de Janeiro, do Salve Trabalhado, a pressão lá e o cumprimento da Barragem Fundão, né? E aí, nas reuniões que a gente tem feito, né? Nós fizemos uma inserção lá com os trabalhadores do CAPS, e agora a gente também não está a atenção básica, né? Fazemos algumas oficinas de trabalho que eu conheço, focando em emergência dos desastres, também a gente tem que dar a pressão mental. E aí, eu acho interessante que uma reunião que era nossa, assim, de profissionais da saúde, né? Muito profissional, teve uma pessoa que veio e falou assim, ah, o pessoal está muito adoecido, porque chega aqui, o pessoal está, está muito preso, lá não está muito preso. Aí, o pessoal falou assim, aí teve... Está trancado, hein? Teve um... Aí, teve uma pessoa que estava participando da região, não. Eu acho que não estava tudo bem assim, não. Aí, tinha uma pessoa que estava participando dessa reunião com a gente, e aí, de repente, a pessoa falou assim, ah, o pessoal está com muito problema de saúde mental, o pessoal está muito adoecido, o pessoal a gente vai atender, assim, a gente chega até, o pessoal está chorando muito, o pessoal está muito triste. Aí, a gente vira e fala assim, mas será que é um adoecimento mental? Será que não é uma tristeza? adivine de todas as perdas, tudo que passou, né? O que que é isso, né? Que está a cargo também da psicologia, mas o que que é de gravidade, e o que que é de uma vivência da pessoa para ele precisar de um apoio? Um cuidado, alto apoiado, né? Um cuidado apoiado. E não, assim, generalizar, porque senão você vira e fala assim, não, agora todo mundo lá está doente da cabeça, está todo mundo louco lá pelo que passou, né? Então, essa tendência também de levar tudo para o lado da doença, né? A gente está doecido e, de repente, está passando por um momento muito difícil na vida, né? E isso é um exercício diário na prática de uma doença primária, porque até por, em alguns lugares ainda acontece, mas até por pouco tempo, se o médico atendesse e chorasse a prescreve psicologia. E aí você tem que fazer a sua intervenção com o seu colega para poder voluntar isso, o que significa isso, né? Que não necessariamente... Só para você chorar, né? É, para chorar, né? Para chorar faz parte da vida mesmo e tal. Então, assim, e aí são as oportunidades que essas coisas vão se repetindo e que a gente pode ir desenhando o que eu estou fazendo ali. E qual vai ser o meu papel de verdade, em que momento que vai se precisar de mim mesmo, porque tem momentos que é a gente mesmo, que é o nosso fazer, né? E aí eu vou decidir, diante da cidade, se eu vou atender você ali naquele lugar, se eu vou transferir para um outro lugar, porque também é possível. E aí eu vou ver de acordo com aquela realidade. Mas a todo momento eu tenho que reafirmar quem sou eu, o que eu estou fazendo ali e o que de fato é o meu trabalho. Por mais que seja óbvio. Por quê? É aqui, tem a diversificação de que as pessoas circulam e mudam de lugar e saem, entram e saem de pessoas. E tem esse movimento das pessoas o tempo todo forçarem a ocupar esse lugar de ser agenda. Eu não quero agendar o horário de você. Cadê a sua agenda que eu estou colocando? É uma delicadeza, porque quando você vai para esse campo, é um campo muito mais amplo. Então, barrar isso não é fácil. Mas eu não posso perder de vez. O que é isso? É difícil fazer articulação para o médico? Aí, aquela realidade... Eu já perguntei, eu estava participando de um grupo de estudos de saúde, aí foi uma... Eu não... Isso foi do Nasco. Mas ela falou que ele não participa da equipe dela. A gente tem... É. A gente tem assim... Deve ser bom. É como se ele ainda fosse o dono da saúde. Mas não é todos, não. Não é todos, tá? A gente tem uma geração chegando aí muito mais aberta. Mas, na verdade, também tem gente chegando aí que não quer saber de abertura nenhuma. Mas eu fico pensando que também é o seguinte. É... A gente também não pode esquecer que existe... Existe uma questão que é senso comum que médico atende e faça receita, né? Sim. O médico. Também a gente acaba colocando ele nesse lugar. E tem uma estruturação do serviço de saúde que dificulta muito abrir a brecha para que ele possa participar. Também tem esse lado que a gente também não pode dizer que não existe. Então, às vezes, para você convencer o gerente da unidade que todo mundo naquele momento é importante parar para poder estar conversando, é um trabalho. Ela falou muito dessa interdisciplinaridade, que ela falou que é muito difícil a gente conseguir conversar, né? Porque a gente vive numa falsa democracia. E quando chega, ah, vamos ser democrático? Não dá. É. Então, assim, eu acho que, assim, o Brasil tem essa beleza da... Não pode, pode ir. Isso aí eu vou concluir. Tem essa beleza da diversidade, mas não é fácil, porque a gente vai construindo, compreendando, né? E até porque às vezes é difícil, porque às vezes a gente quer, aí tem um de férias, um que adoeceu, um que está no plantão e só tem aquele ali. E ele fala assim, você vai ficar atendendo, né? Na outra reunião acontece a mesma coisa, na outra acontece a mesma coisa. Então... 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 Então...